Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu já cansei de falar aqui no laboratório sobre o rework que vai acontecer dos pontos de prestígio, que vão desaparecer completamente do League of Legends. Inclusive, gaste os seus pontos de prestígio o quanto antes, porque se você não gastar eles, eles vão desaparecer e você não vai ganhar nada em troca deles, né? A Riot vai remover os pontos de prestígio e vai colocar uma nova ocorrência dentro do League of Legends chamada pontos míticos, né? E esses pontos míticos, eles vão ser tipo as gemas do LoL atualmente. E com essas gemas, você vai poder craftar tanto as skins Hextech, quanto você vai poder fazer skins prestígio antigas. E isso gerou muita polêmica na comunidade, porque muita gente falou, pô, eu tenho essa skin aqui super única de um momento e agora você vai poder comprar ela de novo? Então, pra atender a esses jogadores, a Riot resolveu colocar um bônus, né? Pra quem tivesse essas skins e eu tô aqui pra comparar, comparar as skins prestígio antigas com as novas. Se eu gostei muito importante, deixei ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. Um grande salve pro skin Spotlight, que foi de onde eu tirei essas skins e vamos dar uma olhada. Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem a skin da Kiana True Damage Prestígio e do lado direito a nova skin da Kiana True Damage Prestígio. No caso, a da esquerda você vai poder comprar, né? Através de pontos míticos, da direita não vai ser vendida, é só pra quem tem a skin, quem já tinha a skin no caso. São mudanças muito pequenas, tipo, você vê que o cabelo dela ficou preto, né? E não rosa, e o negócio da Louis Vuitton ficou mais destacado. E se você prestar atenção, parece que tem uma aura, né? Como se tivesse uma iluminação dourada ao redor da skin. E isso não vale só pra essa skin, mas pra todas as skins prestígio novas, tá claro? Então essa skin da Kiana mudou pouca coisa, né? A roupa dela continua a mesma coisa. E agora vamos pra número 2. Essa daqui é a área KDA. A área KDA da esquerda é a que já existe no LOL e que você vai poder comprar através de pontos míticos. A da direita é a skin que, pra quem já tinha a skin durante o evento. Bom, a roupa dela mudou bastante. Você vê que mudou, inclusive, detalhes, né? Por exemplo, da... Tipo, do decote dela, né? Ela parece que tá com aquela aura, né? Os rabinhos dela ficaram mais destacados. E além disso, o cabelo da personagem mudou drasticamente. Eu, particularmente, acho muito mais bonito o cabelo longo do que o cabelo curto. Então eu achei bem legal o que eles fizeram nessa skin. Ficou realmente bem mais destacada do que a outra skin da Kiana, por exemplo. Bom, vamos pra próxima. Aqui a gente tem a Evelyn True Damage. Essa já tinha sido revelada pela Riot. E eu acho interessante... Não, True Damage não. Evelyn KDA. Meu Deus do céu, tô com a Kiana na cabeça. Evelyn KDA, ela tá bem destacada. Você vê que ela tá com uma temática mais roxa, né? No cabelo, nas unhas. Mas você vê que, tipo, as lâminas da Evelyn estão muito mais bonitas. Porque na outra parece só um, sei lá, um triângulo. Essa daqui realmente tem mais destaque, tem mais coisa. Tem essa aura bonita. A roupa tá muito mais legal. E ela até tem um negócio ali no cabelo, né? Um arranjo. E eu achei bem legal o que a Riot fez em relação a isso aí. Tem até um negócio ali nas costas da Evelyn que eu não sei dizer o que é. Parece que tem uma farpa ali, alguma coisa assim. Essa provavelmente é a melhor das mudanças que vão acontecer. Lembrando que a skin da esquerda você vai poder comprar através de pontos míticos. A skin da direita é só pra quem comprou a skin durante o evento original. Bom, aqui a gente tem a Akali. Bom, eu peço perdão por ter tirado uma print de um momento não tão bom. Talvez não tenha sido muito... Não tenha valorizado muito a personagem. Mas você vê que mudou pouquíssima coisa na skin da Akali KDA. O que mudou de verdade foi o casaco dela, né? Que agora tá menor. Tá destacando mais o ombro da personagem. E o cabelo da Akali que tá mais rocheado, né? Tá mais lembrando a própria skin original. É. Essa daí realmente eu acho que poderia ter tido um trabalho um pouquinho maior da Riot, né? Bom, aqui a gente tem a Kaisa. A Kaisa KDA a gente tem ela tendo praticamente a mesma roupa com os detalhes, né? Tipo, a calça dela tem uns detalhes ali. Parece que é meio aberta, né? Tá meio que tem um rasgo ali na perna dela. E a parte de cima, né? O top dela tá com uma cor um pouco diferente. O casaco, praticamente o mesmo casaco com alguns braceletes, né? Roxos. E as armas da Kaisa estão com uma coloração mais arrocheada. E o cabelo dela também. Nesse caso aqui, ao contrário das outras skins, parece que as dúzas têm essa aura dourada. Ou talvez é porque a Kaisa tava dançando, né? Não sei dizer pra vocês exatamente. Mas de qualquer maneira é uma coisa que eu notei. Aqui a gente tem a Irelia Projeto. Projeto. A Irelia Projeto Prestígio, ela mudou bastante, né? Tipo, você vê que a roupa dela tá praticamente diferente, toda ela, no caso. Tudo bem que não é bem uma roupa, né? São implantes cibernéticos e coisas do tipo, mas você vê que a skin tá bem diferente. Dando destaque pro cabelo da personagem, que ficou amarelo. E também pras armas, né? Pras lâminas da Irelia, que ficaram mais bonitas também, com um tema mais arrocheado. E ela tem aquela iluminação dourada que eu falei pra vocês anteriormente. Aqui a gente tem a Catelyn Fliperama. Lembrando que o lado esquerdo é a que já existe no LoL e que você vai poder comprar através de pontos míticos. E a da direita seria a versão especial. Essa é uma das que mais muda, porque muda praticamente a skin inteira da personagem. Você tem uma troca de cores, né? Tipo, antigamente era branco por fora e dourado por dentro. Agora é o contrário. É dourado por fora e branco por dentro. Sendo que tem vários detalhes arrocheados. O cap dela mudou. Em relação a personagem em si, o rosto dela continua sendo a mesma coisa. E a arma também teve algumas pequenas alterações. Então essa, com certeza, é uma das que mais vai se destacar. Porque muda a palheta de cor inteira da campeã. Aqui a gente tem o Atrox, né? Lua Sangrenta. Essa é uma das skins mais antigas que a Arwad já botou no jogo. E cara, mano, sinceramente não mudou nada, viu? Só ficou mais dourado mesmo. O cabelo dele mudou, né? A cor do cabelo, mas fora isso, tá praticamente a mesma coisa. São pequeníssimos detalhes e aquela coloração, né? Aquela áurea dourada que a skin tem. Se você prestar atenção, parece que tem uma iluminação ali iluminando ela. Como se deixasse ela mais destacada. Não sei como isso fica em game, assim, nas partidas. Mas de qualquer maneira... Bom, enfim. Essa não é uma skin que é muito enaltecida de qualquer maneira, né? Aqui a gente tem a Nico Star Guardian. E realmente, aqui eu acho que a Riot vacilou bastante. Porque a Nico Star Guardian, Prestigio, a antiga da esquerda ou a nova da direita, é muito difícil você ver uma diferença entre as duas. Você tem que prestar muito atenção. Inclusive, é muito bonita essa skin, hein? Eles fizeram um baita de um trabalho aí na personagem, hein? Eu tava dando uma olhada aqui no modelo dela. Mas de qualquer maneira, eu gostaria que a Riot tivesse feito algo maior. Eu queria que eles tivessem feito um overhaul maior, assim, na roupa dela, talvez, né? Inclusive, diria pra vocês que a da esquerda tá mais bonita do que a da direita, viu? Mas aí eu acho que é a minha opinião. E eu queria saber, inclusive, a sua. Aqui a gente tem a Riven. Essa skin da Riven é aquela espada alada, eu acho, alguma coisa assim. E essa skin da Riven... Bom, enfim. Eu acho que ela segue o mesmo esquema do Atrox. Você tem que prestar muito atenção pra ver as diferenças, né? A espada dela tá um pouco diferente. Mas é muito pouco mesmo. A base da espada é o que muda aqui. A base da espada, ela tá um pouco mais branca e roxa. E a roupa da Riven tem alguns detalhes roxos, onde teriam detalhes brancos antigamente. E, além disso, também tem um detalhe roxo ali naquela parte de trás, naquela capa da Riven. Bom, enfim. Uma das que menos muda, com certeza, também. Aqui a gente tem a Vayne, focos de artifício e edição prestígio. E, cara, parabéns. Essa daqui também é uma das melhores que a Riot fez. Da esquerda, você vê que ela não tem, né? Aquele brilho dourado, que eu falei que a da direita tá tendo. Geralmente, tirando que algumas não tiveram, né? No caso, essa da Riven não tem o brilho dourado. Mas a da Vayne tem. E, além disso, você vê que muda a arma que a Vayne utiliza. Inclusive, a arma que a Vayne utiliza antigamente era um porquinho, né? Por causa do ano do porco, eu acho. Não lembro se era o ano do porco, qual era o ano que foi no calendário chinês. Mas, no lado direito, você tem ali um dinheiro, né? Tipo, ela dispara de dentro do buraco da moeda, geralmente, né? Porque as moedas asiáticas, elas têm um furo bem no meio. E você vê que a roupa dela tá bem diferente, né? Com vários detalhes dourados, várias coisas, assim, diferentes. As pernas continuam praticamente a mesma coisa, com alguns detalhes vermelhos e esse brilho douradão. E o cabelo da personagem também tá mais avermelhado, né? Então, uma das melhores, na minha opinião, aí, que a Riot refez. Aqui a gente tem a Lux Academia de Batalha. Bom, a gente já começa falando que ela não tem aquele brilho dourado que algumas das skins têm. E, putz, mano, é muito pouca diferença. Primeiro, a roupa principal da personagem tá mais esverdeada, mais aberta, né? A parte do sapato dela ali, não sei qual seria o nome dessa parte do sapato aqui em cima, sabe? Mas, de qualquer maneira, da bota dela também tem um detalhe mais esverdeado. E o cabelo da personagem tá rosa, em vez de tá vermelho. Bom, essa daí, talvez você consiga destacar ela por causa do cabelo rosa. Só por isso também, porque, de resto, é uma das que menos muda. Essa daqui é a do Lee Sin, né? Acho que era a Lee Sin Acólito Sombrio, Emissário da Escuridão, uma dessas duas aí. Bom, essa muda bastante. Como você pode ver, a da esquerda, né? Ele tem uma cor meio chapada, né? Tipo, é uma cor preta e cinza. Não tem muita diferença ali. Não tem muito brilho também. Agora, da direita, você vê que eles fizeram um trabalho melhor. Ele ainda tem a cor, né? A cor cinza no peito, principalmente. Mas ele tem essa iluminação dourada. As luvas dele estão mais destacadas. A parte de trás ali da roupa dele também tá muito mais destacada. Então, eu gostei bastante dessas mudanças. O cabelo do personagem mudou... Eu não gosto muito dessa skin, mas eu achei que foi um bom trabalho que eles fizeram. E aqui é a Miss Fortune Bruxinha, né? Bom, a Miss Fortune Bruxinha, ela ficou mais dourada, basicamente. Só isso. Eles pegaram o personagem, colocaram mais destaques dourados e colocaram aquela iluminação dourada que eu falei pra vocês que eles estão botando nas skins. Gosto muito dessa skin, achei bem legal. E ela usa o Rabadon, hein? E o Rabadon dela tá mais destacado, inclusive, nessa skin. E aqui a gente tem o Fizz, que, pelo amor de Deus, hein? Grande mudança. Basicamente, o tridente do Fizz ficou mais azul. E o cabelo, ou sei lá, a orelha do Fizz Cachorrinho tá mais dourado do lado direito, como você pode ver. A coroa também mudou, tendo um diamante bem no topo dela. Isso ficou legal, porque é um destaque importante, né? A coroa do personagem ficou melhor. Então, vai ser um negócio que os jogadores provavelmente vão gostar, mas eu senti que foi pouca coisa também que mudou em comparação à antiga. E a última, que é a do Trash Garrafa Pet, né? Saudades dessa skin. Do lado esquerdo da skin original, do lado direito a skin nova. O Trash Garrafa Pet ficou mais branco agora. E, bom, enfim, só isso, né? Basicamente. Mas, tenho que admitir que vai ser um bom destaque, porque o Trash, ele é só isso, né? É a cor dele mesmo. Então, se você tem a cor do personagem mudando, com certeza vai fazer bastante diferença aí. Bom, então é isso, clã. Essas são as novas skins prestígio do League of Legends. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de engajar lá na hashtag do Twitter, a hashtag Zaunitas, falando sua opinião, ou escrevendo aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado a ser essas pessoas maravilhosas. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.